O povoado Alto de Areia sendo agraciado agora com o Poço Artesiano também aqui em comemoração da inauguração das inaugurações do aniversário de Vizal do Vale, 25 anos Vamos tentar falar aqui com alguns dos moradores que já estão por aqui Agora, carregar água nunca mais Agora, água encanada para toda a população O sonho que foi idealizado há mais de 50 anos E a gente vem esperando, né? E chegou o dia O que você tem a dizer ao prefeito Fred Maia que teve essa preocupação com vocês aqui do povoado Alto de Areia? O que eu tenho a dizer é que ele concluiu um sonho de um povo, certo? Um povo que ao longo de 50 anos vem esperando, né? E hoje, graças a Deus, em todas as torneiras já tem água, né? E é isso aí É a construção de um sonho neste momento Está sendo realizado um sonho da população aqui do Alto de Areia Acaba de se idealizar, né? O prefeito está vindo aí com sua comitiva, né? Para que possa... Inaugurar Inaugurar Nanô, você que esteve responsável por esses postos atestes de anos Comunidades próximas aqui, né? O Alto de Areia, a Boa Vista do Pompeu, a Santa Maria dos Ricados E, com certeza, um povo que esperava há 50 anos, pelo menos, por esse grande marco histórico Com certeza, é um momento de alegria, né? Aqui, no povo Alto de Areia, aqui era mantido pelo carro-pipa, né? A gente tinha um compromisso de abastecer esse povoado pelo carro-pipa, né? Então, está aqui um sonho realizado, né? A família é graciada, satisfeita, porque é um benefício, né? Que vem para todos, da comunidade, água em casa, água na torneira Então, o prefeito se comprometeu, se empenhou, lutamos com a rematraz A nossa superintendente da FUNOSA, Mara Jorge, também Foi uma das principais peças nessa obra E está aqui, uma obra de grande benefício para essa comunidade Além da alegria do povo, que a gente vê que é notória A alegria de vocês em poder realizar esse sonho Dentre tantas e tantas e tantas e tantas gestões que se passaram Desde Trisidela à bairro Com certeza, né? Isso aqui é um sonho antigo Então, a família esperava por isso há muito tempo Então, eles sonhavam com isso Então, está aqui Então, quem agradece com isso é a comunidade Quem ganha com isso é a comunidade Dona Maria, a senhora, como doadora aqui do terreno Como é para a senhora ter a participação direta nesse grande sonho da comunidade de vocês? É uma satisfação muito grande Porque isso realmente é um sonho realizado, né? Porque desde criança que a gente vem A gente sofre muito com a falta de água no nosso povoado E graças ao nosso gestor a gente está realizando esse sonho Carregar água na cuia, nos bairros, nunca mais Agora, água encanada Com certeza Esperar também o carro-pipa Que era pouco Que tinha que vir deixar água nas casas Então, agora, graças a Deus Esse problema já está resolvido Vai, putz Aplausos